O assunto hoje aqui no canal é cabelo. Eu vim mostrar pra vocês tudo que eu separei pra usar durante esse mês de abril e contar pra vocês algumas estratégias que eu tô tomando pra ver se eu consigo fazer esse cabelo se desenvolver com mais saúde. Tem um tempo que eu tô sentindo que meu cabelo não tá se desenvolvendo como vinha antes, que alguns tratamentos que eu já costumava fazer, o cabelo não tava respondendo tão bem. Eu comecei a pesquisar, tentar ir a fundo, entender um pouquinho mais sobre cabelo pra tentar encontrar onde é que eu tô errando. Então eu já tenho algumas ideias do que que eu posso fazer pra fazer esse cabelo se desenvolver melhor. E eu criei um calendário de tratamentos pra me guiar no que que eu preciso fazer pro cabelo, no que que eu preciso entregar pra esse cabelo ficar mais saudável. E também pra eu ir anotando tratamento a tratamento, o que foi que eu senti, qual foi a resposta que eu tive do meu cabelo. Ontem eu fiz o primeiro tratamento, ontem no dia 3 de abril, e o resultado eu já achei que deu muito certo. O cabelo ficou do jeito que eu gosto, ficou leve, usei pouco produto pra finalizar, e não fiz uma finalização super trabalhada, sabe? Fiz uma finalização bem rapidinha, e ele tá bem leve, bem definido, com um pouquinho de frizz, mas tá com volume, tá com brilho, tá com cara de cabelo saudável. Então eu vou mostrar os produtos que eu separei. Os produtos que eu vou mostrar pra vocês são produtos que eu já tinha aqui em casa, eu não investi em nada super poderoso pro cabelo. O que eu quero é, aproveitando o que eu já tenho, e aproveitando as ideias, sabendo um pouquinho mais, entendendo um pouquinho mais do meu cabelo, entregar pro cabelo o que ele tá precisando. Porque às vezes a gente investe naquele creme alto que alguém indicou e tal, e usa, e na verdade não deu o resultado, porque não é o que o seu cabelo está precisando. Não é o que ele está pedindo pra ficar saudável. Então são essas ideias que eu vou trocar aqui com vocês nesse vídeo. Se você gosta desse tipo de vídeo, vem comigo que tá cheio de dica legal. Vamos então começar falando dos shampoos. Eu escolhi dois shampoos pra minha rotina, um com sulfato e o outro sem sulfato. O sem sulfato é esse aqui, da linha Morte Súbita, da Lola. Eu já falei desse produto aqui no canal. Ele é um shampoo sem sulfato, mas é um shampoo que já na primeira lavagem, eu consigo sentir que o cabelo tá bem limpo. Ele não faz muita espuma, sabe? Mas eu tenho essa sensação que o fio tá limpo, não preciso repetir a lavagem. Ele é liberado pra quem faz low pool. Ele tem na fórmula o coco-amido-propil-betaína, sabe? Aquele anfótero que limpa silicones insolúveis. E tem ainda na composição ingredientes hidratantes, óleos e até aminoácidos. Pela formulação, ele é um shampoo que vai um pouquinho além de limpar o cabelo, sabe? Ele limpa tratando. E ele tem um cheirinho bem gostoso. O outro shampoo que eu separei foi esse daqui, da linha Especialiste de Bio-Extratos. Ele é um shampoo detox. Eu sempre coloco um shampoo com sulfato na minha rotina porque sempre que eu sinto que o cabelo tá meio pesado, que tem alguma coisa estranha acontecendo, eu vou e recorro a esse tipo de shampoo. Isso porque eu prezo por ter na minha rotina produtos que sejam preferencialmente low e no pool. Só que às vezes a gente deixa passar algum, deixa escapar alguma coisa que não deu muito certo e eu tenho muito medo de ficar com resíduo no cabelo e isso me trazer problemas no futuro. Então tenho sempre um shampoo com sulfato na minha rotina. E esse daqui ele é ótimo porque ele limpa o cabelo bem, mas ele limpa de uma forma equilibrada, sabe? Ele não é muito agressivo. Ele tem o pH 5,5, o que é ótimo pro cabelo, mas já já eu falo um pouquinho mais de pH. Vamos focar aqui nesse produto. Ele tem agentes quelantes que ajudam a eliminar as impurezas, como o sal, o cloro, a poluição e os resíduos químicos. Ele tem ainda micro queratina e suco verde, componentes que ajudam a dar força e corpo aos fios. Condicionadores eu também separei dois. Esse daqui da linha Morte Súbita, porque ele tá acabando, então já escolhi um outro. Esse daqui é um condicionador super consistente e tem uma fórmula bem potente. Ele é liberado pra quem faz low e no pool. Ele tem extrato de aloe vera, chá verde, óleo de coco. Deixa o cabelo bem hidratado, macio e ainda ajuda a nutrir a estrutura capilar. Como ele tem uma fórmulação bem completa, ele é tipo um condicionador tratamento, sabe? Então eu deixo pra usar esse condicionador quando eu tô em dias corridos, que eu não vou ter tempo de fazer uma máscara. Então eu coloco esse condicionador, deixo ele agir um pouquinho ali no banho e depois retiro. E eu sinto realmente que ele dá um up no meu cabelo. O outro condicionador que eu separei foi esse daqui, que é da linha de uva, da Mistura da Terra. A Mistura da Terra é uma indústria de cosméticos aqui de Bagé e ela tem produtos bem legais. Essa linha deles, ela não é testada em animal e este produto, ele é sem silicone e sem petrolatos. Então é liberado pra quem faz low e no pool. Na composição, ele tem óleo de uva, que é o meu óbvio, né? Tem uva na linha. Tem glicerina e tem também arginina. O que ajuda a nutrir e selar o fio. Além de hidratar e até dar corpo pro cabelo. Vamos agora então pras máscaras. Separei também a máscara da mesma linha da Mistura da Terra. Ela é liberada pra quem faz low pool. Ela tem a modimeticone, por isso quem faz no pool não pode usar. Ela tem óleo de uva na fórmula, além de glicerina, cisteína e arginina. Ela é uma máscara cheia de óleos e ela tem proteínas e aminoácidos. Então ela tem uma formulação bem rica. Ela deixa o meu cabelo super brilhoso e tem um cheiro maravilhoso. Separei também o Dream Cream. Esse que eu tenho aqui é a fórmula nova que muita gente não gostou, né? Esse produto tem uma fórmula anterior que tinha bem a simpatia da internet. E esse daqui as pessoas não curtiram muito. Eu gostei muito do produto. Ele tem a textura mais densa do que a fórmula anterior. O que pra mim foi ótimo porque o meu cabelo gosta de máscaras com texturas mais densas. O problema dele é que eu achei que ele demora um pouco pra fazer efeito, sabe? Demora um pouco pra agir no cabelo. Ele me recomenda aqui deixar no cabelo de 2 a 3 minutos. Eu deixo no mínimo 15 minutos pra sentir que meu cabelo começou a absorver o que essa máscara tem pra entregar. Mas ela tem uma fórmula bem legal. Ela é liberada pra quem faz low e no pull. Tem na fórmula óleo de argã, que é rico em vitaminas A, D e E. Ótimo pro cabelo com efeito antioxidante e regenerativo. E tem ainda manteiga de abacate, que proporciona maciez, hidratação, brilho e ainda combate a queda. Foi essa máscara que eu usei e ela dá um resultado ótimo no meu cabelo. Ela tem um cheirinho bem doce que eu acho super gostoso. Mas quem não gosta de produto com perfume muito forte, quem é mais sensível, pode se incomodar. E a última máscara que eu separei foi essa daqui da linha Infusão de Colágeno da Novex. Eu recebi esse produto da máscara. Eu fui dar uma olhada no site pra ver o preço, quanto tá. Esse pote aqui com 400 gramas tá saindo por menos de 11 reais. Então pra mim, esse é um produto baratinho que dá super certo. Ela é liberada pra quem faz low e no pull. O colágeno dela é 100% vegetal, extraído da Cássia Senegal. A fórmula tem ainda aminoácidos e proteínas, o que ajuda a dar corpo ao fio. Ela promete aumentar até 23% o diâmetro do fio. O que fica um pouquinho difícil de medir, pra dizer pra vocês, né? Mas eu realmente achei que quando eu usei essa máscara, as vezes que eu usei essa máscara, eu senti o meu cabelo mais encorpado mesmo. Com mais peso mesmo. E eu senti que ele ficou mais definido. Definiu com mais facilidade. Além de ficar super brilhoso. Eu gostei muito desse produto. E o creme de pentear que eu separei foi esse daqui também. Da linha Infusão de Colágeno, da Novex, do seu Indeleze. E olha o efeito que deu no meu cabelo. Eu usei pouco produto, finalizei rapidinho. E olha o efeito que tá aqui. Então foram esses produtos que eu separei pra usar. Conforme eles forem acabando e eu for repondo, eu vou contando pra vocês lá no meu Instagram. Se você ainda não me segue, segue lá. Casa de Paetê. Segue lá que eu vou atualizando sobre os cuidados com o cabelo. E eu defini algumas estratégias. Eu vou mostrar pra vocês aqui o meu plano de ação. E a ideia é mais ou menos essa. Eu não separei, como eu geralmente faço, em máscara de hidratação, máscara de nutrição e máscara de reconstrução. Porque as máscaras que eu tenho, elas não são propriamente para uma coisa ou para outra, sabe? Elas têm óleos na fórmula, têm agentes hidratantes na fórmula. Duas delas têm várias proteínas e aminoácidos. Então eu vou revezando entre elas conforme eu for sentindo o que eu tô precisando. E no dia do tratamento com óleos, como eu coloquei no meu plano, daí eu uso óleo de coco. Uso a máscara com um pouco mais de óleo de coco. No dia de hidratação, eu uso a máscara com um pouco de Bepantenol. Eu uso o Bepantol. Eu tenho aqui o Bepantol Spray, que ele já é próprio para o rosto e para o cabelo. E ou eu misturo na máscara, ou eu aplico um pouquinho antes do creme de pentear. Quando eu tô buscando fazer uma hidratação mais pegada no cabelo. E outro produto que eu adicionei na minha rotina foi o vinagre de maçã. Quem me acompanha por aqui sabe que eu não sou muito adepta de fazer receitinhas caseiras. Mas eu percebi que tem um tempo que o meu cabelo, eu sinto o cabelo meio poroso. Ou eu sinto que eu fiz algum tratamento, uso alguma máscara que dava um resultado muito bom no meu cabelo e que não tava dando. E pesquisando, eu comecei a entender que talvez o pH do meu cabelo estivesse desequilibrado. Hoje eu usei o shampoo da Bistratus, que é um shampoo que tem o pH 5.5, como eu comentei com vocês. Que é um pH que tá ali entre o que é o pH natural do cabelo. Que fica entre 4,5 e 5,5 mais ou menos. Então, digamos que é um shampoo que apesar de ele dar uma limpeza bem legal no cabelo, ele não agride tanto o cabelo. Mas no mês passado eu usei muito shampoo anti-resíduo. O shampoo que eu tava usando tinha um pH um pouquinho mais elevado. Eu acho que era 7, acima de 7. E o pH mais alto, ele, o que que ele faz? Eu vou deixar aqui no box de informações uns artigos mais profissionais que falam sobre isso. Eu não sou especialista em cabelo, eu sou curiosa. Então, falando assim grosseiramente, o pH muito alto, um shampoo com pH muito alto, ele abre muito as cutículas do cabelo. Ele pode até começar a danificar o fio. Então, tem que prestar atenção nisso. E era uma coisa que eu não me ligava muito. Claro, quando a gente usa um shampoo assim, anti-resíduo, que ele abre a cutícula do fio, ele, digamos que torna o meio mais receptivo pra você entregar o que precisa entregar. Então, se você vai fazer uma máscara de reconstrução e usou um shampoo que tem esse poder de abrir um pouquinho mais a cutícula, a máscara vai penetrar, teoricamente, vai penetrar com mais facilidade no fio. Só que, ok, máscara penetrou no fio com mais facilidade e depois, pra ela não sair com mais facilidade. Porque a cutícula vai ficar ali, o meio vai ficar aberto, né? Então, o ideal é que a gente feche essas cutículas. E o vinagre de maçã é um produto queridinho, principalmente de quem tem cabelo cacheado e crespo. Eu vi várias indicações do produto pra ser usado. E a ideia é que ele, por ser ácido, por ter ácido dentro da sua composição, ele tem o pH mais baixo, um pH mais ácido, o que poderia ajudar a causar esse equilíbrio, né? Deixar o pH do cabelo mais equilibrado, portanto, as cutículas mais fechadas, e segurar tudo que a gente colocou dentro do cabelo por mais tempo. E usando esse truque aí pra deixar as cutículas do cabelo mais fechadas, a gente deixa o que a gente entregou lá dentro do fio do cabelo, e o cabelo responde com mais maciez, segurando mais esse efeito de cabelo mais macio, mais brilhoso. Eu usei o vinagre de maçã. Eu usei o condicionador da Mistura da Terra. Ele é bem consistente. Eu coloquei três colheres desse condicionador e uma colher de vinagre de maçã. Eu usei essa máscara aqui, como eu já comentei, né? A Dream Cream da Lola. E enxaguei a máscara, passei o condicionador com o vinagre de maçã, deixei ali agindo um pouquinho e enxaguei ali no banho. E o resultado no meu cabelo, assim, eu tinha usado recentemente o Dream Cream e não tinha sentido que tinha ficado tanto no meu cabelo como ficou. Pra mim foi um resultado positivo. Só que tem que tomar muito cuidado ao usar vinagre de maçã no cabelo, porque o vinagre tem uma composição ácida e isso pode ser prejudicial pra pele. Então tem que prestar bem atenção, tem que enxaguar bem esse cabelo. Leia aqui nesses artigos que eu deixei no box de informações que vocês vão entender melhor. Se vocês quiserem, eu trago um vídeo mais explicativo sobre pH do cabelo e eu vou contando sobre os testes que eu vou fazendo aqui no canal. Então vou fazer um resumão do que eu usei hoje. Eu lavei com o shampoo com sulfato, que é pra dar aquela zerada no cabelo que eu já comentei por aqui. Ou seja, eu tirei tudo que precisava tirar desse cabelo pra reiniciar, pra iniciar uma fase nova desse cabelo. Então usei shampoo com sulfato. Depois eu vim com a máscara Dream Cream e apliquei uma quantidade bem boa, deixei agindo por bastante tempo. Depois enxaguei a máscara, apliquei o condicionador da mistura da terra com uma colher de vinagre. Deixei agir um pouquinho no cabelo e em seguida enxaguei. Finalizei com o creme de pentear de colágeno da Novex, do seu embeleze. E o resultado foi esse que vocês estão vendo aqui. Ah, e eu apliquei um olhinho. Apliquei esse olhinho aqui da linha AmoSol, da Ienza, que é também um produto sem petrolato, sem silicones. Então o meu cabelo aqui está no pool, livre de silicones, livre de petrolato. E na próxima lavagem eu já posso fazer uma lavagem bem mais suave, que eu conto pra vocês no próximo vídeo. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha dado pra pegar alguma dica, algum truque. Se gostaram, não esqueçam do meu joinha, me ajuda muito a divulgar o canal. Se você quer baixar esse cronograma pra imprimir aí na sua casa e também ir acompanhando o seu tratamento, me deixa aqui o teu e-mail que eu mando pra você. E se ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, que a gente tá vindo sempre com várias ideias, dicas, truques e novidades. Inclusive, você que já é inscrito, toca aí esse sininho pra receber as notificações do canal. E é isso, um super beijo e te espero no próximo vídeo, hein? Tchau!